Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rafael Dourado da RC Artes Produções. Hoje nós vamos trazer para você uma dica de lembrancinhas para chá de bebê. Olha só! Olha que legal, que lindas mamadeirinhas! Hoje nós estamos aqui fazendo adesivação da mamadeirinha do chá da Emily, a princesa Emily. Olha que linda! Nós fizemos os adesivos aqui na nossa máquina. Agora nós vamos recortar e colocar nessas lindas mamadeirinhas. Já já eu mostro para vocês como ela vai ficar. Não vai tirar o sininho, a mamadeirinha vai dar um banho em você. Olha isso! Não vai tirar o sininho, a mamadeirinha vai dar um banho em você. E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite a todos, tudo bem? Meus irmãos, quero agradecer a Deus primeiramente, segundo a nossa vida, pelo nosso irmão Rafael, que nos abençoa aqui com esse adesivo, com esse chá, com esse chá da Emily aqui, tá? Que todos possam seguir ele no Instagram O Instagram dele é Arroba RCArts Contemudo Produções E o canal do Youtube dele também Rafael é RCArts Produções Nosso irmão Rafael É isso aí pessoal Bora lá seguir nosso irmão Rafael Lá no Instagram Como é que é? E ajudar ele lá Isso mesmo Que Deus abençoe Obrigado, Deus abençoe o Rafael Obrigado, Deus abençoe o Rafael